A Exposição Japão 47 Artesãos nos traz uma série de descobertas, a começar pela constatação da divisão territorial do Japão em 47 províncias. D&DEPARTMENT é o trabalho de 47 colegas que se encontram em diversos. O D47 MUSEUM é o trabalho de 47 colegas que se encontram em diversos temas. E a base de 4WD, a base de 4WD e a base de 4WD. A história da história, com a inspiração que está criando o que está criando, com um novo conceito que está criando o que está criando o que está criando o que está criando o que está criando. que a gente tem que encontrar o mundo que está criado. A Japão tem 47 anos de distância e um país. E, por isso, tem 5 partes, como o Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro, 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 e o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. Além disso, tem um aspecto que é muito peculiar à cultura japonesa, que é essa valorização da tradição, do tradicional. Em vez de passar por cima disso ao criar a modernidade e a contemporaneidade, o japonês faz uso da beleza da tradição e da força da tradição para justamente se inovar e se renovar constantemente. E é com isso que a gente consegue ver, nessa exposição, exemplos das 47 províncias com artesãos que continuam usando técnicas ou materiais tradicionais para criar objetos utilitários nos dias de hoje, seguindo, muitas vezes, uma linguagem contemporânea numa interpretação do passado, sempre valorizando e mantendo ele vivo.